O polêmico caso do italiano César Batiste finalmente chega ao último capítulo. O ex-ativista deixou a Bolívia neste domingo em direção à Itália, onde vai cumprir pena de prisão perpétua. O avião decolou do aeroporto internacional de Viro Viro, em Santa Cruz della Sierra. A previsão é que chegue a Roma nesta segunda-feira, por volta da 1h30 da tarde, no horário italiano. O ministro do interior da Itália, Matteo Salvini, postou fotos de Batiste em suas redes sociais. O ex-ativista foi preso neste sábado em Santa Cruz della Sierra, uma das principais cidades da Bolívia. A barba crescida de Batiste não atrapalhou a identificação e captura dele por parte de uma equipe especial da Interpol, formada por policiais italianos, com a colaboração de policiais bolivianos. Batiste foi condenado à prisão perpétua na Itália em 1993, pelo assassinato de quatro pessoas. Um guarda carcereiro, um agente da polícia, um militante neofascista e um joalheiro de Milão. Os crimes aconteceram quando ele integrava o grupo proletários armados pelo comunismo, na década de 70, os anos de chumbo na Itália. No dia 13 de dezembro do ano passado, o ministro Luiz Fux determinou a prisão de Batiste. A extradição do ex-ativista foi autorizado por Michel Temer em seguida. Desde então, o italiano estava foragido. Ele passou 30 anos como fugitivo entre o México e a França e em 2004 chegou ao Brasil, onde foi preso por três anos. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição em uma decisão que deixava a palavra final ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No último dia do seu segundo mandato, em 2010, Lula negou a extradição. Em setembro de 2017, o governo italiano pediu ao ex-presidente Michel Temer a revisão da decisão sobre Batiste. A captura de Batiste foi comemorada por autoridades italianas. O ministro do interior da Itália, Matteo Salvini, disse que a prisão foi um presente aos italianos e agradeceu aos policiais envolvidos e ao governo brasileiro. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, também fez agradecimentos ao Brasil e à Bolívia e disse que os italianos estão muito satisfeitos com o resultado. Líderes da esquerda italiana também comemoraram a prisão de Batiste. O ex-primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, escreveu no Twitter A prisão de César e Batiste na Bolívia é uma boa notícia. Todos os italianos, sem qualquer distinção política, querem que o assassino seja trazido de volta ao nosso país. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou a todos os envolvidos na prisão do ex-ativista e disse que finalmente a justiça será feita ao assassino italiano e companheiro de ideias de um dos governos mais corruptos que já existiram no mundo, em referência ao Partido dos Trabalhadores. César e Batiste se declara inocente e diz que foi vítima de perseguição política. É, e nesse momento em Roma são três horas a mais, portanto a informação que chega é de que o italiano César e Batiste acaba de chegar a Roma, o avião que saiu da Bolívia já pousou em Roma e assim que eles embarcarm, ele será levado para um presídio que fica na periferia de Roma, só lembrando que na Itália ele deverá cumprir pena por quatro mortes cometidas nos anos 70 e ele nega ter cometido os assassinatos, professor Vila. É, foi um momento do terrorismo na Itália, brigadas vermelhas, vários grupos terroristas. A morte do Aldo Moro, né? Aldo Moro, bem lembrado, sequestrado, líder da democracia cristã à época, assassinado. Então esses grupos extremistas, tal, foram dentro da democracia, no plena vigência do Estado Democrático de Direito, foram combatidos, foram, acabaram sendo presos, o Renato Curtio era o mais conhecido líder das brigadas vermelhas, né? E foram julgados também usando toda a estrutura do Estado Democrático de Direito, foram desmatelados todos esses grupos e foram condenados. O caso do Batiste, que é um caso longo, como já foi bem explicado diversas vezes, ele participou de quatro homicídios e deixou um rapaz, cujo pai foi assassinado, paraplégico e tal. E agora ele vai cumprir, portanto, a pena de prisão perpétua. Tem de ser destacado, não é só uma vez, de que ele contou com a colaboração do PT. Isso é importante lembrar, sem a colaboração do PT, ele estaria tinha muito na Itália. Professor, só te interrompendo, o senhor pode continuar comentando, mas nós temos imagens que nos acompanham pela internet. Nesse momento, os homens da polícia italiana estão na escada do avião. Cesare Batiste ainda não deixou a aeronave, os procedimentos estão sendo feitos, mas é possível observar dois homens da polícia, um praticamente dentro agora, os dois entraram na aeronave. E, por enquanto, Cesare Batiste não deixou a aeronave, continua no aeroporto. Imagens do Corrêa della Serra, um dos jornais mais tradicionais da Itália, professor. Sim, é verdade. E lembrando também que, além da complacência e apoio do PT, que é uma coisa absurda e tem de ser sempre lembrado isso, o Supremo Tribunal Federal, que teve condições de resolver essa questão e ficou com medo, empurrou para o presidente da República, sabendo que, já antes que a decisão do Lula seria pela manutenção do Batiste no Brasil. Portanto, não podemos nos esquecer a ação do Supremo Tribunal, à época que não cumpriu a Constituição e foi complacente com o assassino. É, e a gente continua acompanhando. Quem nos assiste pela internet está vendo a imagem. Nesse momento, os policiais ainda dentro da aeronave. Embaixo, depois que Cesare Batiste descer, ele já será colocado numa viatura e vai para essa penitenciária que fica na periferia de Roma. Ele foi preso em Santa Cruz de la Sera, na Bolívia, no sábado à noite, foi entregue às autoridades da Itália. E ontem, durante todo o dia, ficou uma expectativa, professor, inclusive com o general Heleno falando que havia expectativa de que ele retornasse primeiro ao Brasil e daqui ele fosse para Roma. Mas isso não se concretizou. Houve um acordo entre as autoridades da Bolívia e com as autoridades da Itália. E aí, ele nem precisou vir para o Brasil. Inclusive, a defesa chegou a tentar uma ação na própria Bolívia para que ele recebesse asilo da Bolívia. E aqui no Brasil já estava preparada uma possibilidade deles ingressarem no Supremo de novo para tentar nular a decisão do presidente Michel Temer. Foi essa discussão que se deu no fim de semana. Não, e foi correta a decisão do governo da Itália de levar diretamente junto com o governo boliviano. Bom, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto. A expectativa da saída de Cesare Batiste da aeronave e ele será levado para uma penitenciária que fica ao redor de Roma, segundo as informações das autoridades locais.